Então, vamos iniciar a nossa palestra de hoje com o livro Caminho, Verdade e Vida. Vamos abrir uma página, vidas sucessivas. Não te maravilhes de te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Jesus João 3.7 A palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. Desviá-la para interpretações descabidas pode ser compreensível no sacerdócio organizado, atento às injunções da luta humana, mas nunca nos espíritos amantes da verdade legítima. A reencarnação é lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. À luz dos seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento. Entre os homens, o criminoso é enviado apenas cruéis, seja pela condenação à morte ou aos sofrimentos prolongados. A providência, todavia, corrige amando. Não encaminha os réus a prisões infectas e úmidas. Determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana de modo a se redimirem uns à frente dos outros. Para a sabedoria magnânima, nem sempre o que errou é um acelerado. Como nem sempre a vítima é pura e sincera. Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície do escândalo. Conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram um crime. O algoz integral, como a vítima integral, são desconhecidos do homem. O pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os periodicamente pelos laços de sangue ou na rede dos compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei de amor entre as dificuldades e as dores do destino com as bênçãos do temporário esquecimento. Então, essa é a mensagem de hoje. Então, vamos nesse momento agradecer ao Mestre Jesus, aos espíritos amigos que aqui estão, nesse momento, nos acompanhando, nos inspirando e nos empurrando para frente nessa jornada, às vezes, tão difícil, tão dolorosa em que nos encontramos. Mas com a graça deles e de todos aqueles que nos acompanham, estamos continuando junto à doutrina espírita, buscando ser melhores a cada dia, buscando ser mais tolerantes, mais pacientes e também buscando a nossa melhoria individual em todos os sentidos. Jesus, amigo, agradecemos essa oportunidade desta manhã de domingo e damos a palavra ao nosso querido amigo que nos falará, tenho certeza, com muita propriedade, sobre a paciência, uma qualidade em que poucos de nós possuem integralmente e buscamos sempre aprender a cada dia, ser conosco, Mestre, agora e sempre. Que assim seja. Então, vamos lá. O que a gente vai falar hoje vai ser sobre a paciência. Disclaimer. Quando eu acho que eu sou paciente, eu ainda descubro, a vida me convida a refletir e descobrir que ainda não o sou, né? Então, eu acho que é uma palavra tão pequenininha, é um pequeno título que tem lá dentro do Evangelho, uma sessãozinha tão curta, mas que a gente poderia ficar o dia inteiro discutindo sobre e ainda não ia exaurir o tema. Essa passagem está dentro do Evangelho, no capítulo 9, que fala, o título do capítulo é Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Aí, a forma que eu quero conduzir a palestra hoje é de uma forma bem reflexiva, ou seja, eu vou fazer várias perguntas, não espero que vocês respondam, mas eu espero que vocês pensem e respondam para vocês se aquilo faz sentido ou não faz. Porque não tem ninguém para dizer ao outro sobre paciência quando nenhum de nós realmente a tem. A gente pode perceber até que situações a gente consegue ser paciente, que situações a gente precisa nos exercitar e como que a gente pode abordar esse tema. Então, a primeira reflexão que a gente tem que fazer é a gente acha que a gente tem paciência? Realmente. A gente poderia trocar aquela pergunta, né? Quem não tem nenhum pecado que atire a primeira pedra é quem acha que tem paciência atire a primeira pedra, porque eu acho que ninguém atira pedra nenhuma aqui. E a gente consegue manter aquilo lá que a gente chama a tal da santa paciência? Muitas vezes pede para Deus, dá-me paciência, só que a gente não sabe o que isso significa no dá-me paciência. Não vai ser a quinta paciência pronta para você. A gente vai ter chances e oportunidades de obter a tal da santa paciência. E quando a gente não tem paciência, a gente já parou para pensar a alternativa, que é não ter paciência? Adianta perder o controle? Se a gente não tem paciência com a situação, com o problema, com a vida, com o local, enfim, com o que quer que seja, adianta a gente perder o controle? Adianta a gente se revoltar? Isso vai resolver? A gente ganha alguma coisa com isso? É fácil perder a paciência. É bem fácil, até porque a gente tem pouca. E às vezes a gente não sabe nem onde a gente colocou a pouco que tem. Aí, quando a gente pensa assim, ok, então, vou querer ser paciente. Aí a gente pensa, tá, vou engolir. Vou engolir as coisas, vou engolir sapo, vou aguentar, vou aturar. Isso é a forma correta que a gente pode lidar com a situação? O que o Chico nos diz a respeito disso é um trauma emocional se comunica ao corpo todo. Talvez de que 60, 80% das doenças ou dos donos das doenças foram adquiridas através dos choques, das intolerâncias, das ofensas, da falta de perdão, e ali vai. Quando a gente não tem o mínimo de respeito com nós, não temos a paciência com nós, não temos a paciência com o próximo, que a gente se estressa, perde o controle, se revolta, isso gera um choque emocional no nosso subespeito. E ajuda a causar doenças. Muitas vezes a gente pensa, ah, da onde que veio isso? A pessoa passou a semana interditada, como, nossa, mas não fiz nada para acontecer outra coisa que também aconteceu. A gente só não repara. E daí vem a pergunta, por que a gente fala que a gente não tem paciência? A gente sabe, espíritas como somos, que essa não é a única vida que temos, que tivemos, e que vamos ter. Se a gente for considerar todas as nossas existências, quantas delas a gente já fez coisa errada? Que agora talvez a gente observou que fez alguma coisa, quer fazer certo, quer corrigir, só que a gente quer resolver todo um dia. A gente quer resolver todo um mês, a gente quer resolver o problema todo numa vida só. A gente passou eternidades fazendo o negócio errado. Eternidades falhando e errando da mesma forma. Que bom que a gente observa que a gente não quer mais fazer isso. Mas o processo de querer não fazer, conseguir não fazer não vai se dar da noite para o dia. Assim como qualquer cura não acontece da noite para o dia. O ficar doente também não acontece da noite para o dia. A gente pode perceber só que aqui foi aquele estraldo que a doença caiu. Mas o corpo já estava sentindo essa doença. Um processo. A cura é um processo. O ter paciência é um processo. E daí a gente pode pensar, ok, eu não tenho paciência porque eu não tenho tempo. Né? Como não temos tempo? A gente é espírito, a gente acredita que o espírito é imortal. É infinito. Que tempo é esse que não temos? O dessa encarnação? Mas a gente sabe que tem outras. Tem outras oportunidades. Tem outras coisas lá para frente. E se a gente for pensar, ok, tá. Não vou nem pensar que eu não tenho, que eu não poderia ter essa oportunidade ou teria outras vidas. Vamos pensar só na paciência de hoje. A gente teve a paciência de se colocar na situação que a gente está hoje. A gente fez coisas que nos levaram para lá. Não é só o terceirizar de outras pessoas que fizeram coisas para nós que nos colocaram em situações difíceis ou nos deixaram em situações em que a gente precisa exercitar paciência. Teve um processo ali. E daí a gente não tem a mesma paciência para nos tirar dessa situação. Ou não temos paciência para exercitar a própria paciência. E daí a gente fica pensando, né? Se como a paciência ainda não é fácil superar os obstáculos. Ninguém está dizendo que só porque você tem paciência você vai conseguir superar todas as coisas que a gente vai ter que passar pela vida. a gente ficar irritado azedo ficar preocupado a gente não complica mais ainda a situação. A gente não para para pensar que a paciência parece ser uma coisa tão simples mas que pode também não a falta dela ou a falta do nosso querer exercitar ela pode nos colocar em situações mais complicadas ainda que a gente está simplesmente piorando o ambiente que a gente está. Está deixando a situação mais difícil. Adianta eu ficar irritado se tem coisas que estão fora do meu controle e na verdade a maioria das coisas está fora do nosso controle. E a gente faz o quê? A gente tem que aprender a ser paciente. E não vai ser da noite por dia. Aí nesse capítulo eu vou trazendo ele é curtinho então uma passagem com dois ou três parágrafos eu vou ler essas passagens e a gente vai discutindo refletindo sobre o que que ela o que que os espíritos queriam nos trazer com ela. E logo no começo o primeiro parágrafo fala a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos não vos aflijais pois quando sofreres antes bem dizer que Deus onipotente que pela dor nesse mundo vos marcou para a glória dos céus. Não preciso dizer todo mundo sabe que dor dói e dor vai doer. Assim como a gente viu na mensagem ali várias encarnações a gente já teve vários momentos de dores. Eu não estou dizendo só dores físicas. Dores físicas até certo ponto a gente consegue resolver quando as dores são morais, emocionais a gente sabe que é bem mais complexo e a gente muitas vezes deixa de lado. A gente não fala de saúde mental a gente não fala de outras tantas situações. E quando a gente sofre principalmente fisicamente a gente se aflige e acha que aquilo nunca vai passar. Parece que a gente entrou naquela situação de dor e sofrimento e a gente não vê um fim. e é difícil ver um fim porque tu está sentindo dor. A gente não tem paciência para esperar o processo de cura acontecer. E não é esperar sentar. O processo de cura a gente faz parte dele também. Mas o interessante é nesses momentos que a gente para e às vezes questiona por que eu? Por que eu estou sofrendo com isso? Estou tentando fazer tudo certo e está dando problema. Estou tendo problema de saúde. Estou tendo problema aqui. Estou tendo enfim n situações. É bom por um lado que a gente faz esse questionamento porque esse momento é o momento que a gente foi convidado a parar e refletir sobre o que está acontecendo. Porque a gente muitas vezes deixa a vida levar. É um acúmulo de situação aqui um pouquinho ali um pouquinho ali um pouquinho lá e chega uma hora que tanto o nosso espírito quanto o nosso corpo não aguenta esse acúmulo de situações. E a gente não processou a gente não lidou direito com elas. Então questionar faz bem. Faz a gente tentar entender o porquê daquilo ali que está acontecendo. Mas a gente tem que cuidar também para esse questionamento não entrar em espiral. Se a gente não consegue entender a causa real do porquê aquilo não está acontecendo a gente pode pensar logicamente que tem duas explicações para isso. Uma ou a gente não está vendo o porquê porque a gente não quer ver a gente quer ser ignorante acha que aquilo ali não é mesmo o que vai explicar a situação ou outra a gente não está pronto para conhecer essa causa. E conhecer a causa não vai mudar em nada a situação que você está talvez pioraria porque você se desequilibraria muito mais do que se não souber do porquê disso. Isso não vai mudar nada. O processo de cura pode acontecer nesse caso sem você entender de fato isso está acontecendo porque eu fiz aquilo ali com aquela pessoa. A gente sabe que não é uma correlação simples assim de um para um. É um cúmulo de situações que a gente fez que a gente se comportou de tal jeito que vão levar a certas coisas. Então a gente tem que refletir temos que refletir entender e ter paciência com nós mesmos quando nós não conseguimos entender do porquê que a gente ainda está naquela situação. O parágrafo continua ser de pacientes ponto como se fosse a coisa mais fácil para nós fazer. E a gente ri acho que a gente ri porque é nervoso porque não tem o que fazer na situação. E daí o que é? Como que a gente vai ser paciente? Parece ser tão fácil, né? Ah, tenha paciência. Coisa mais simples. Fácil, fácil. O que significa ser paciente? A gente pode pensar. Exatamente. A gente pode pensar que tem a ver com a virtude da paciência ser conformado resignado saber esperar com calma com tranquilidade perseverando na realização de algo ou seja tem paciência para aquela coisa acontecer mesmo assim está tentando está tentando não está dando mas continua ali tem uma certa paciência naquela situação. Então se perseverante se persistente que é feito com paciência ou requer paciência tudo isso. E a gente parou para pensar porque a gente usa o termo paciente na medicina quando alguém fica doente a gente tem o termo paciente ó paciente ali paciente aqui por quê? E daí vem para aquele momento a gente vai volta e meia dar uma situação que a gente está aqui que não aguenta e fala Deus dá-me paciência paciência Deus dá Deus dá Ele não vai dar ela pronta e a gente já ouviu isso de Jesus e de outros espíritos que é para a gente pedir a gente vai obter a gente vai bater na porta a gente está pedindo paciência eles vão nos dar paciência da única forma que a gente pode adquirir paciência nos colocando em situação que faz a gente exercitar ela ou seja a paciência não vai vir de graça assim como nada vai vir de graça a paciência vai ser uma virtude construída pelo esforço do nosso trabalho e um ponto importante que é colocado é que a paciência com resignação não significa ociosidade submissão ou estagnação mas sim a ação de continuar trabalhando mediante o esforço edificante para vencer os obstáculos e dificuldades passageiras que se nos apresentam às circunstâncias da vida ou seja não confundir submissão às provas da vida com resignação a primeira que seria a submissão às provas da vida produz uma certa alienação quando não nos conduz ao desespero ou seja a gente está simplesmente aceitando aquilo ali não tem nada o que fazer a gente vai se desesperar sem pensar exatamente sem pensar do tipo tem que sofrer isso então vou passar por isso não precisa se colocar no cenário de próprio carrasco não precisa se colocar na situação do tipo quando a gente vê algumas passagens do evangelho que falam felizes os que sofrem vamos se colocar em tudo que é situação para sofrer então o que daí a gente vai ser feliz não é assim não é assim é a mesma coisa para essa situação aqui e o contrário é ter resignação que é sempre ativa porque ela se encontra alicerçada na fé e na esperança da providência divina ou seja a gente entender que a gente tem a nossa limitação nossa dificuldade que a gente quer construir aquilo quer construir a paciência mas não vai ser de uma hora para a outra mas a gente vai fazer o nosso esforço e o que a gente puder fazer para exercitar essa paciência aí o espírito de Joana de Ângeles que a gente sabe que é ela sabe bem o que fala principalmente desses temas temas que envolvem digamos assim a nossa percepção de nós mesmos no livro feliz no capítulo quarto ela nos coloca que a paciência é a virtude que te auxiliará na conquista dos bens do corpo da alma e da sociedade corpo alma e sociedade a gente sabe que a gente precisa de paciência nos três a gente vive com várias pessoas em várias situações em vários lugares sociedade a gente não vive sozinho todo mundo tem suas imperfeições que são diferentes na maioria das vezes das nossas a gente às vezes não tem paciência com as nossas e nem com as dos outros temos que ter paciência ali temos que ter paciência para reconstruir aquilo que a gente fez com a nossa alma todas as situações em que a gente errou que a gente dilapidou a nossa estrutura a nossa pureza nós vamos ter que poder ter paciência de voltar ao caminho e caminhar o caminho correto de reconstruir tudo isso e do corpo a mesma coisa quantos abusos a gente não faz para o nosso corpo para atender requisitos da sociedade ou qualquer outras coisas a gente fica doente não é de uma hora para a outra a gente vai se curar não é de uma hora para a outra e ainda nesse livro ela continua ela ensina a técnica de como se deve aguardar quando não se pode ter imediatamente o que se deseja jamais te irrites aponta ela te irrites de se irritar a paciência te auxiliará a tudo vencer e como é fácil a gente se irritar por qualquer coisa e a gente diz eu me irrito porque eu não tenho paciência e a irritação ajuda em alguma coisa se a gente for realmente parar para pensar ajuda principalmente quando envolve outras pessoas a gente ir em direção a elas já irritado vai ser receptivo a gente vai conseguir aquilo que a gente vai querer óbvio que não só que a gente está naquela situação a gente acha que vai resolver tudo entendeu ter essa irritação parece que vai ser a solução do problema nunca é nunca foi nunca vai ser num outro livro ainda Joana nos coloca o livro se chama Vida, Desafios e Soluções na parte que fala sobre disciplina da vontade né ela coloca que a paciência ensina que todo trabalho começa mas não se pode aguardar imediato término porque conquistado uma etapa outra surge desafiadora já que o ser não cessa de crescer somente através de um programa cuidadoso e continuado logra-se alcançar o objetivo que se busca a gente pode pensar ainda mais agora né que a gente tem computador tem celular tem acesso à internet a gente quer as respostas rápido que é tudo resolvido na hora estragou alguma coisa a gente quer que alguém já venha arrumar e é aqui ó não tem tempo para esperar para amanhã não tem tempo para esperar uma hora sequer todo o trabalho começa mas a gente não pode esperar o fim imediato a gente pode aplicar isso para nós nós como espíritos que estamos aqui nós estamos iniciando um monte de trabalhos um monte de oportunidades de corrigir coisas que fizemos errados de aprender novas coisas de plantar novas sementes a gente não pode esperar que tudo isso vai ser terminado agora nesse dia nesse mês nessa existência e acrescentar as pessoas que pensam no suicídio se tiver pacientes o problema que elas têm ou a perda que elas tiveram vai se resolver aí acaba sendo a gente sabe que isso tem consequências piores para depois é a mesma coisa que a gente for pensar agora em outras situações eu vou ficar irritado e vou tentar resolver o problema do jeito que dá é a mesma coisa vou tentar acabar com a dor e sofrimento agora pode ser que tu ache que vai terminar agora mas não vai é um processo que tu está passando vão vir novas etapas mais desafiadoras para a gente alcançar a dita cuja da tal da santa paciência acontece que muita gente que está no estágio buscando fugir da vida já está no estágio alterado de consciência que às vezes não consegue nem pensar em paciência tem situações e situações porque a gente sabe que existem desequilíbrios que vão infinir na forma como o corpo está trabalhando e funcionando e tem coisas que apesar de o corpo estar bem a mente não está então tem situações e situações a gente poderia ficar um dia inteiro discutindo sobre essa problemática mas é interessante esse tipo de comparação porque querendo ou não a paciência ou a falta dela vão estar em todas as situações que a gente tem na vida independente do nível de dificuldade da problemática onde quer que a gente esteja a gente pode querer mudar de país viajar, passear achando que vou me mudar porque não aguento mais problema nessa cidade a gente sabe que o negócio por um momento pode ser que mudou tranquilizou não tem mais nada e depois as outras coisas voltam e daí a gente faz o que? a gente já perde a paciência porque diz meu Deus do céu de novo tudo isso de novo essa situação que eu estou tentando evitar por quê? a gente reflete mesmo para para refletir o que está acontecendo o que está levando a gente não ter ou perder a paciência ou não conseguir exercitar ela continua naquele mesmo livro no desafio e soluções disciplina disciplina da vontade disciplina é uma coisa que a gente não tem para começo de história ela continua tranquilamente se processa o trabalho de cada momento abrindo-se novos horizontes que serão desbravados posteriormente abandonando-se a pressa e não se permitindo afligir porque não se haja conseguido concluí-lo ou seja a gente não vai vai chegar um momento que a gente não vai mais ter essa aflição de eu tenho que terminar o negócio eu comecei e eu tenho que terminar parece que é isso que a gente quer fazer com as situações quero começar quero terminar para hoje e é isso aí é um exercício aos poucos a gente vai entender que não precisa terminar o importante é começar o importante é continuar me lembro de uma história onde um dos mentores falaram a paciência para esses missionários que vieram e não puderam terminar o seu trabalho e aí esse mentor diz tenha paciência porque o teu trabalho não vai continuar com você mas o trabalho vai ser continuado então a paciência requer até desses missionários que não completaram o trabalho tão grande que eles têm na terra imagina assim se é uma coisa a gente pode pegar qualquer um de nós acho que a gente tem situações em que a gente se orgulha de ter começado orgulha no bom sentido não no sentido pejorativo da palavra mas a gente tem alegria de saber que a gente fez parte ou guiou aquele trabalho aquele processo se aquilo é tirado temporariamente porque a gente não pode mais fazer aquilo é dado para outra pessoa a gente tem a paciência de compreender que o importante é o trabalho não a gente o importante é que aquilo ali que a gente fez de bom continue e se mantenha que nem na situação que colocasse esses espíritos de luz óbvio que iam ficar felizes de saber que o trabalho é a semente que eu plantei lá está dando florescendo está dando oportunidade está resolvendo toda a situação que eu fui colocado lá para resolver mas é difícil para eles imagina para nós que a gente não tem toda essa compreensão ainda ela continua ainda a paciência é recurso que se treina com insistência para dar continuidade a qualquer empreendimento esperando-se que os outros fatores que independem da pessoa parentes meus que são a maioria deles contribuam para os resultados que se esperam alcançar o problema disso tudo é que a gente tem uma certa ilusão de que a gente está no controle de tudo dos fatores que são internos que a gente não tem que são os nossos e dos externos controlar a reação o pensamento a atitude de todo mundo em direção àquela situação não vai acontecer é uma ilusão que isso possa ocorrer temos que ter paciência e ela continua esse mecanismo é todo um resultado de esforço bem direcionado consistindo no ritmo de trabalho que não deve ser interrompido lentamente são criados no inconsciente condicionamentos em favor da faculdade de esperar aquietando as ansiedades perturbadoras e criando um clima de equilíbrio emocional quando eu li isso eu lembrei de uma situação pessoal minha que se eu acho que eu não tenho paciência ou que eu tenho paciência hoje ou que não tenho hoje eu já não tinha muito mais no passado e eu lembro que eu era muito sem paciência e eu falava eu lembro de eu rezar e pedir mesmo Deus dá-me paciência eu quero ter paciência pras coisas aí eu falei a primeira vez que eu tive consciência de que eu tive paciência foi quando eu fui viajar que era uma coisa que eu queria viajar pra fora do país ver uma coisa diferente e eu tive que esperar 14 horas o voo de escala eu disse aquele aeroporto me ensinou a ter um pouco de paciência porque agora tem que esperar um voo de 4 horas de 6 horas eu espero esse tipo de coisa que a gente aprende a criar condicionamentos situações você podia ficar bem irritado com aquela situação e podia toda vez agora que tem voo ficar irritadíssimo que tem que esperar as coisas ou eu podia aproveitar eu tava em um lugar diferente eu me condicionei ao esperar não quer dizer que eu tenho porque a situação não foi do jeito que eu esperava que eu tenho que aceitar aquilo ali ou sofrer aquilo ali eu posso aproveitar de uma maneira diferente enquanto eu tenho que esperar porque é uma coisa que tá fora do meu controle não posso só pegar o avião e ir pilotando mas assim funciona assim como tem outras várias situações que a gente não pode fazer isso a não ser tentar se colocar nessas situações em que a gente pode aprender a ter condicionamento de esperar de ter paciência e ela finaliza e ela finaliza possibilidades e possibilidades e possibilidades de desenvolvimento pessoal então quando a gente cria metas e coisas que a gente diz observei uma coisa em relação a mim que eu realmente não gosto quero mudar não vou criar uma meta ilusória porque eu vou me decepcionar eu não vou conseguir resolver aquele problema o importante é eu começar ter essa persistência de fazer esse passo a passo em passos que as minhas pernas conseguem dar porque senão o que a gente vai fazer a gente vai se frustrar a gente vai dizer não tenho paciência a gente vai se irritar quando não consegue atingir as metas que a gente próprio colocou a gente gosta de botar a meta bem alta na barra bem alta sempre por que? eu não queria comentar porque você comentou no negócio do avião da paciência de ter que esperar eu acho que tem dois níveis assim de exercitar a paciência um é mais fácil que é quando você sabe até quando você tem que esperar que nem no caso tem mais quatro horas eu sei quando uma coisa é incerta você não sabe quanto tempo você tem que ter paciência é uma coisa muito mais um desafio muito maior pra gente superar com certeza até porque eu estou falando de paciência mas eu não sou exemplo da paciência que fique claro se já não ficou até o momento eu estou falando um pouco do tema que eu pensei o que eu vou falar que foi me dar o tema aberto abriu o evangelho caiu bem no meu olho foi direto paciência eu entendi a mensagem não é uma coisa que eu vou dizer que eu tenho porque eu sei que em situações principalmente que eu sei que não tem uma data que eu posso esperar alguma coisa eu não tenho é bem mais difícil é bem mais difícil mas se eu olhar parar e olhar pra trás dos dias uns 10 anos atrás eu vejo que eu dei uma andadinha pra frente na questão paciência pode não ter sido muito mas eu andei um pouco isso já me deixa um pouco feliz e tranquilo de saber que eu estou tentando que é o máximo que a gente pode fazer é tentar a gente pode pensar ainda que a paciência também é uma forma de caridade e a gente deve praticar essa lei de caridade que o Cristo nos ensinou todo momento a caridade a gente fica pensando a caridade que consiste na esmola em dar pra aqueles que realmente precisam de coisas materiais é mais fácil de se fazer que a gente às vezes ainda também não faz agora a mais difícil que até colocado como penosa mas também é muito mais meritória é a de perdoar-nos aos que Deus colocou em nosso caminho pra serem instrumentos do nosso sofrer e nos porem à prova a paciência ou seja quantas vezes a gente acaba culpando as pessoas que são colocadas nessas situações em que são oportunidades pra gente treinar e exercitar essa paciência a gente cumpra um instrumento é fácil é fácil terceirizar o problema a solução e todo o processo vou dizer ah não é porque aquela pessoa me irrita ou por que ela te irrita a gente para pra pensar o que que tá causando irritação é realmente a atitude dela é a forma de agir é o que ou é a forma que a gente consegue ou não consegue perceber da onde ela tá vindo o que que tá acontecendo e achando que a gente tá certo da situação ou qualquer outra coisa a gente não se coloca quando a gente tá sofrendo em lugar de ninguém mais a gente sofre e acha que o nosso sofrimento é o maior do mundo e pode ser pra nós naquele momento mas tem tantas outras pessoas inclusive essas que são instrumentos que tão passando por sofrimento e daí se elas tem dificuldade em lidar com várias coisas e elas tão só servindo de um instrumento pra gente aprender a ter paciência adianta eu culpar ela se quem não tem paciência sou eu as pessoas que trabalham nos balcões das companhias aéreas o que elas ouvem é uma coisa assim absurda as pessoas xingam as pessoas culpam elas do voo ter atrasado do voo ter sido cancelado e coisas desse tipo então essas pessoas que estão nessa posição eu tava pensando nisso agora elas tem que já tem que ter pelo menos um treinamento muito bom da paciência delas porque elas tem que saber as respostas e não perder o controle da situação que é muito difícil e as outras que estão do outro lado que já estão desesperadas e desequilibradas muitas das vezes que culpam que xingam que falam é um processo muito difícil ali podemos estender pra qualquer serviço de atendimento ao consumidor a gente tem sempre como consumidor a gente acha que tem a razão às vezes a gente pode até ter mas assim adianta xingar aquela pessoa que tá ali no meio ela tá sendo só um instrumento a gente for pensar na situação não como a problemática mas a situação de queremos aprender paciência a gente precisa de alguém pra nos ajudar a exercitar e daí vou culpar o exercício porque é difícil ou vou culpar a pessoa que não tá tentando fazer o exercício a gente não gosta de culpar a gente não gosta de culpar apesar de a gente fazer isso aí voltando daí pra parte do evangelho a mensagem continua assim a vida é difícil bem eu sei compõem-se de mil nadas que são outras tantas picadas de alfinetes mas que acabam por ferir aí eu fiquei pensando mil nadas é meio profundo isso né dizer que a vida compõe-se de mil nadas assim e se a gente for pensar e colocar sobre a perspectiva de que a alma é imortal é um monte de mil nadas as coisas que nos incomodam alguém tem cortado a gente no trânsito alguém tem reclamado obrigado por a gente hoje tu vai pegar na perspectiva de uma vida infinita o que é aquilo ali se a gente for contar uma história a gente não vai nem perder tempo contando esse fato porque não é interessante né e daí são breves momentos são breves momentos eles trazem toda situação dor enfim o que tem que trazer sim mas são breves e é coisa pequenininha né só que daí se a gente para pra pensar a perspectiva é só essa vida chega um momento em que picadinha 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 a gente não aguenta e a gente está acumulando toda essa dorzinha que pode ser inicialmente inconsciente depois passa a ser consciente desse incômodo que está acontecendo e isso acontece o que? aonde que desencadeia toda essa situação qual o resultado de tudo isso? quem que sofre ou paga por isso? a gente a gente está acumulando no nosso corpo físico no nosso corpo espiritual todo esse sofrimento toda essa raiva toda essa angústia uma hora se travassa é como um balde não dá pra enfiar mais água quando o balde está cheio e a gente sabe que quando acontece uma doença vai acontecer aonde? normalmente onde a gente tem mais fraqueza onde a gente tem mais fraqueza onde a gente está mais debilitado e ele continua se porém atentarmos nos deveres que nos são impostos nas consolações e compensações que por outro lado recebemos havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores a gente não para primeiro para contar as nossas bênçãos a gente leva muitas delas como coisas comuns por exemplo a gente considera cada momento que a gente acorda de manhã cedo com saúde podendo caminhar podendo trabalhar tendo um teto ter tido uma cama para poder dormir como uma bênção como uma bênção de poder estar aqui mais um dia e quantas outras coisas que acontecem na nossa vida que são pequenas coisinhas pequenas bênçãos a gente pode pensar o inverso dos alfinetes ao invés de ser pequenas alfinetadas são pequenos consolos que nos são dados pequenas bênçãos pequenos recursos e a gente é mais fácil sentir e perceber a dor as coisas boas a gente não percebe com tanta facilidade e isso me fez lembrar uma frase que a minha mãe fala sempre nunca tão contente e a gente nunca tá contente a gente ganha uma bênção ganha alguma coisa ai mas se eu tivesse mais aquilo eu ia ser feliz a gente condiciona a nossa felicidade muitas vezes as coisas materiais ou ai se eu tivesse saúde eu seria mais feliz ai se eu tivesse tal coisa eu seria mais feliz se eu tivesse paciência eu seria mais feliz óbvio mas não é assim que a paciência vai se surgir do nada e a gente nunca tá contente só que a gente não faz nada pra mudar isso é fácil reclamar é fácil terceirizar o problema quem que vai resolver o fato de ter paciência não é não tem não vai ser o teu mentor não vai ser teu amigo não vai ser ninguém que vai te dar paciência não tem como dar paciência né e muitas dessas coisas ali que a gente nunca tá contente né que a gente tá sempre buscando mais é porque a gente busca antes ter do que ser a gente não busca a gente tá buscando ter paciência não ser paciente olha o jeito que eu tava falando até agora ter paciência eu quero ter paciência eu não quero ser paciente ele continua o fato parece menos pesado quando se olha pro alto do que quando se curva a terra pra frente e a gente não para de novo pra pensar e quando eu digo a gente eu incluso bem bonitinho aqui que por mais que a gente tá na situação que a gente tá hoje tem muita gente pior e tem muita gente melhor em situações e em condições melhores pra que lado que eu olho se a gente for pensar né ele fala ali de olhar pro alto do que quando se olhar pra pra terra pro front se a gente for ficar assim o tempo inteiro com o celular aonde que vai doer o peso da nossa cabeça aumenta o cálculo de gravidade a gente tá colocando a força inteira aqui se a gente fica pra cima dói por tanto tempo quanto ficar assim faça um exercício o próprio corpo nos fala sobre isso e a gente não percebe mas agora vamos abstrair isso a gente pode olhar pra cima dizendo que ali eu quero chegar tem oportunidades mas eu posso olhar pra baixo e às vezes eu tenho que olhar pra ter noção de que eu não tô lá no final da escadaria evolutiva tem muitas pessoas que estão em situações piores mas eu já tive muitas coisas e tem muitas coisas que eles ainda não tiveram eu posso ainda não ter tudo que eu quero que a gente possa fazer esse tipo de reflexão porque o fardo que a gente tá carregando ele vai ficar menos pesado quando tu coloca a perspectiva sobre o que tu tá carregando se não que nem eu falei quando a gente tá sofrendo uma dor a nossa dor naquele momento independente de que for é a pior dor do mundo é a maior dor do mundo porque a gente que tá sentindo não é ninguém mais agora se a gente mesmo com dor a gente vê uma pessoa que tá com uma condição bem pior a gente pensa né eu podia estar naquela situação eu ainda não tô graças a Deus a gente tem essa coragem de ter perspectiva e ele fala no seguinte parágrafo coragem amigos tendes no Cristo o vosso modelo mais sofreu ele do que qualquer um de vós e nada tinha que se penitenciar ao passo que vós tendes de inspirar o vosso passado e de vós fortalecer para o vosso futuro quando a gente pensa Cristo reclamou em algum momento vocês imaginam Cristo tudo que ele passou dizendo que não tinha paciência que ele não devia ter paciência se a gente for pensar se fosse nós a gente não ia ter paciência com nós mesmos naquela situação toda aquela gente fazendo tudo o que fizeram pra ele really e ele não devia nada pra ninguém aí a gente para a gente não tem na verdade nem a capacidade de saber tudo o que a gente deve pras outras pessoas uma porque nós não temos nem condições imagina se tu soubesse tudo o que tu fez de errado em outras existências às vezes a gente fica curioso de saber ah, aconteceu alguma coisa aqui, eu devo ter sido porque eu fiz alguma coisa errada em outra vida tu realmente quer saber? tu acha que tu tem condição de saber o que tu fizeste de errado e se tu tivesse essa resposta iria mudar alguma coisa no teu sofrimento tu acha que tu ficaria mais perturbado ainda né então é uma bênção às vezes a gente já ouviu falar que é uma bênção esquecimento é uma bênção às vezes não saber aí ele continua quase finalizando sedes pois pacientes sedes cristãos essa palavra resume tudo ser cristão que envolve entre ter paciência e ser paciente muitas outras coisas e a gente é cristão a gente realmente aprendeu nesses dois mil anos o que Cristo veio nos ensinar ou relembrar ou as coisas que Kardec nos relembra que Cristo nos ensinou que a gente precisou mais uma lembrancinha ó questão meio desviada olha aqui olha o que foi nos ensinado direto e claro a gente se autodenomina cristão mas a gente vive o cristianismo esse é que é cristão e daí para para finalizar eu estava buscando algumas outras menções sobre a paciência na literatura espírita e tem um livro do Emmanuel chamado esperar e alcançar no capítulo 103 desculpa o capítulo esperar e alcançar no livro Fonte Viva que eu acho que a gente tinha aqui outro dia pela psicografia do Chico e ele disse paciência por si mesmo em sua luminosa autenticidade há de ser aprendida sentida sofrida exercitada e consolidada junto daqueles que nos povoam as áreas do dia a dia se quisermos esculpi-la por realização imorredora no mundo da própria alma ou seja onde a gente vai exercitar nossa paciência ou aprender a ser paciente no nosso dia a dia em todas as situações todo dia família trabalho trânsito mercado hospital onde quer que a gente se encontra a gente vai ser convidado a exercitar um pouquinho de paciência proclamemos e ensinemos quanto nos seja possível aos méritos da paciência no entanto examinemos as nossas próprias reações da experiência íntima à frente de quantos nos compartilham a luta cotidiana na condições de sócio da parentela do trabalho do ideal e das tarefas de cada dia e perguntemos com sinceridade aos nós próprios se estamos usando de paciência para com eles e para com todos os outros companheiros de humanidade assim como estamos incessantemente tolerados e amparados pela paciência de Deus aí eu fiquei pensando interessante pensar qual deve ser a paciência de Deus perante nós que a gente dá trabalho a gente dá trabalho aí para finalizar tem um breve até para não estender muito tem uma breve mensagem que é colocado no livro Espírito de Verdade por André Luiz no item 53 fala de cura espiritual que é uma coisa que a gente muitas vezes busca e a gente não tem paciência para esperar a gente gostaria que assim como o problema vem de uma hora para outra na nossa percepção que ele vai embora de uma hora para outra e essa mensagem ela coloca entre os itens que nos são recomendados um especialmente relacionado a paciência ou a falta dela e fala assim comece orando a prece é a luz na sombra em que a doença se instala em que a doença se instala semeia alegria a esperança é um medicamento no coração fuja da impaciência toda irritação é desastre magnético de consequências imprevisíveis guarde confiança a dúvida deita raios de morte não critique a censura é choque dos agentes da afinidade conserve brandura a palavra agressiva prende o trabalho na estaca zero não se escandalize o corpo de quem sofre é objeto sagrado ajude espontaneamente para o bem simpatia é comparação não contive desafetos aversão é calamidade vibratória interprete o doente qual se fosse você mesmo toda cura espiritual lança raízes sobre a força do amor então essa era a mensagem que eu queria compartilhar com vocês e as reflexões sobre paciência não vai ser de uma hora para a outra que a gente vai aprender ser pacientes mas um trabalho insistentemente que ninguém vai fazer por nós e que a gente possa quando a gente é convidado em qualquer situação a exercitar paciência exercitar paciência e ser paciente obrigado eu só queria na verdade complementar o meu comentário anterior que não só é um desafio maior a gente ter paciência quando a gente não sabe até quando a gente tem que ter paciência mas também nas expectativas os resultados na questão que a gente às vezes tem um apego por um resultado que a gente está esperando e as coisas e como você disse a gente não está no controle de tudo então as coisas vão desenrolando de uma forma que a gente não perder e se a gente não tiver a flexibilidade de se adaptar para essas mudanças a gente pode ficar muito frustrado e a lição demora mais a gente tem algum comentário voltando ao suicídio tem um caso que a Marisa falou que na época da guerra o senhor tinha uma fábrica de boca de tecido e ele estava ainda falência e ele se matou e deixou todo o resto da família com a fábrica e essa mesma fábrica depois que ele se matou começou a fazer os uniformes para a guerra então se ele tivesse esperado um pouco mais ele teria o dinheiro do uniforme da guerra então a maioria dos suicídios diz que eu acho bom divulgar se eles soubessem o que afetaria a eles se eles se matasse o problema deles aumentaria após a vida após a morte e talvez se eles tivessem fé e paciência as coisas viriam melhorar até porque a gente pode pensar que a falta de paciência deles vai ter uma consequência negativa para eles vai mas vai impactar outras pessoas que ficam também que nem nessa situação ou qualquer outra a gente não está a gente vive em sociedade a gente não qualquer coisa que a gente faça por mais que a gente ache que não vai afetar ninguém afeta e se vocês souber que você não vai terminar com a dor vai aumentar é isso que eu acho que tem que explicar mais para quem pensa no suicídio temos algum comentário então vamos para a prece vamos agora nesse momento nos unirmos em pensamento ter a gratidão que estamos aqui reunidos em nome de Jesus e que possamos Mestre Jesus conversar com o Mestre Jesus e levar esses ensinamentos que aqui foram nos deixados em nossos corações em nosso dia a dia na prática de sermos pacientes de nos renovarmos no dia a dia de ver os obstáculos do dia a dia como uma oportunidade para a prática do bem como hoje foi mostrado na forma de paciência e pedimos Mestre Jesus por todos esses encarnados que aqui se encontram os desencarnados que foram trazidos hoje aqui nesse ambiente que possam assim sentir a sua presença ter essa essa lição da paciência em seus corações e praticar o mínimo espiritual no nosso dia a dia e assim humildemente pedimos para o tempo para encerrar essa palestra de hoje continuando com nossos pensamentos ao alto em sintonia com nossos anjos do aguardo com esses mensagens de amor que aqui também se encontram para assim ter o benefício de todos esses fluidos que vêm do mundo espiritual agora na forma de paz que a sua luz a sua presença esteja sempre em nossos corações e assim seja a sua luz ou a sua luz a sua luz a sua luz Obrigado.